Em nome de Jesus, Pai Santo, vai visitando o Senhor, cada vida neste lugar, Senhor, vai visitando toda a barreira, eu repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o mal cai por terra, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou? E mesmo assim, se importas comigo, aleluia. E mesmo assim, aleluia, moras em mim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, aleluia. Tu és santo, procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, olha o que ele é, aleluia. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Que ora, que ora por mim, congemidos, inespremíveis. Em todo momento, vem me compreender, que sou dependente de Deus. Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não te abaste de mim. Não te retire de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te apartes de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo Tu és santo, Tu és santo, Aleluia Tu és santo, Tu és santo, Senhor Se faz necessária pra Te descrever Tu és santo, Tu és santo Procuro palavras pra Te descrever Espírito Santo, Espírito Santo Tu és santo, Tu és santo Tu és santo, 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 santo Tu és santo, Tu és santo, Ele é santo, Ele não se mistura O Senhor é santo, Aleluia, Aleluia Oh glória, Aleluia Adore o nome do Senhor Oh Jesus, Aleluia Oh glória, glória, Aleluia Oh glória, glória, Aleluia